O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, sejam bem-vindos ao Vocenazum. Hoje, dia 12 de outubro, eu, Rayara Gastinho, e o cinegrafista Pablo Machado, vamos levar vocês a esse mundo mágico das crianças. É isso mesmo, uma festa que acontece aqui na Avenida Alberto Browne. Não saia daí, porque o Vocenazum está só começando. E nós vamos iniciar o Vocenazum conversando com o Rodrigo Vieira, que é o idealizador desse evento, que já está na 15ª edição. Rodrigo, conta pra gente, como foi essa história? Como surgiu a ideia desse grande evento? Na época, a gente tinha uma loja pequenininha, assim, de brinquedos, né? E a gente colocou dois pequenos pula-pula ali. E só há 15 anos atrás, a loja era pequenininha, a festa era pequenininha. E foi sucesso, e daí eu já tive uma ideia. Poxa, todo dia das crianças, vamos fazer um evento. Até porque poucos sabem, no dia das crianças, na verdade, do 12 de outubro, quem idealizou esse evento, dia das crianças, foi um cidadão furiburguense. Nada mais pra gente comemorar isso aí, pra fazer a maior festa do estado do Rio de Janeiro, pode-se dizer, do Brasil. Então, assim, daí depois a gente, mais um parceiro, mais uma empresa. No segundo ano, mais outra empresa, outra empresa e tal. Hoje a gente está no décimo quinto ano. E tem, além da gente que está realizando o evento, que tem o mais importante. O que é o mais importante? Foram de 52 pessoas, que eu quero citar aqui, que acreditavam nesse projeto. Sem eles, ia ser impossível conseguir. É um projeto proposto pra 15 mil pessoas, que vocês podem ver com as imagens, que vão ser colhidos, que dá mais gente que no carnaval, pra dizer, sem confusão, a família toda reunindo, as crianças brincando. Mais de não sei quantos mil brinquedos. Então é a festa do ano em Nova Friburgo. E mais legal, né, Rodrigo? Que a gente vê muitas crianças, né, carentes aqui, podendo aproveitar esse dia tão legal. Isso aí. A maioria das crianças que vêm até o evento, realmente são crianças carentes. E tem a sua oportunidade de ganhar pipoca, algodão doce, brinquedo, refrigerante, água. A gente se preocupa com tudo. Porque uma criança carente vai ficar desatratada aqui, tem até água mineral para as crianças tomarem. Então a gente se preocupa com tudo. Então nós fizemos aqui hoje teatros, né? Nós tivemos aqui a Patrulha Canina, tivemos também a Luna e nós tivemos também a Turma do Mickey. E agora palhaços, mágicos e várias outras atrações. Muitas atrações eu até esqueço. E eu quero citar, assim, os empresários, né, que não é qualquer empresário que acredita num projeto hoje em dia, ainda mais que um país que vive uma situação meio complicada, mas eles não mediram esforços para entrarem nesse projeto. Um com valores maiores, um menores, mas o importante é que todos participaram. Então vou falar aqui, que eu tenho até que ler, porque é difícil até falar. Então a realização é do Bazar Opção, né? Quem apresenta o evento é a Casa do Biscoito e a Mania de Brincar. Tem o padrocínio da Energiza, da Freenet, do Grupo Saf, Estação Saúde, do Frigodário, da Superlar, da TIC Descartáveis, Sapecas, Eletrofé, Grafica Aline e Atilibra. E quem realiza todo o evento é o Guiber, né, meu amigo Rodriguinho. E é muito difícil organizar um evento desse. E também tem o apoio da Nova Mix, da CCM, da Multishop, da Miozotes, da Arabesco, do Alain Eletro, da Ultracel, Free Office, Supermercado Rocha, Time Express, Arena, Casa Decor, VLK Turismo, Esquina 2, Suíça Brasileira, VV2 Kids, Free Shopping, Alarm Show, Águas de Nova Friburgo, Posto Center Shell, Condor, Mimigo Automóveis, Chuá Calçados, Vista Preciosa, Faz de Conta, Junge, Serraleria, Maicá Automóveis, Friburgo Vidros, Dois Irmãos Vidros também, Janjão, Rei dos Colchões, Baiucas, Ótima Show, Materiais de Construção, Dias de Presente, Redantec. Agradecer à Prefeitura para liberar todo o espaço, né, e a Cianf também. E vale muito a comentar do evento, porque, assim, todo mundo que envolve nesse projeto, não é um projeto assim, para se aparecer o mínimo possível, entendeu? E você vê empresa que vende o mesmo produto e que se une nesse evento. Nós, por exemplo, do Bazar da Opção, nós vendemos a mesma coisa que a Superlar. E eles estão no projeto e a gente chama eles no projeto. A Time Express, por exemplo, e a Suíça Brasileira, são empresas de transportadora. Então, nesse evento, não existe isso. Não existe muita propaganda, muita coisa. Todo mundo que participa é pela causa social e pelas crianças. Então, eu acho isso muito legal no nosso evento. Isso é uma coisa que eu não vejo acontecer em lugar nenhum. Muito importante mesmo, todo esse apoio e toda essa união, né, Rodrigo? E o movimento aqui hoje superou suas expectativas? Ah, eu acho que sim, porque todo ano é melhor e a festa, assim, toma uma amplitude cada vez maior. Até de inúmeros patrocinadores que até procuram a gente para participar. Esse ano nós estamos aqui com 60 brinquedos, que ano passado nós tivemos 50, não deu conta. E muitos brinquedos, eu sorteio toda hora, bicicleta, carro elétrico, é muita coisa que a gente fez. E essa festa também, além de todas as crianças, tem um junto ao Júlio do Corrado, é tudo para mim nesse evento, para conseguir. Também vamos deixar toda hora, eu deixo recado, junto pelo Corrado, vai lá no Instagram e vamos ajudar ele. Eu falo isso toda hora. Rodrigo falou para todo mundo, você tem que falar para mim, muda. E você, que já sabe do projeto, sai espalhando também. Parabéns, Rodrigo, pela sua iniciativa e por todo esse apoio de todas as empresas aqui de Nova Friburgo. Parabéns pelo evento. Então tá, obrigado, tá? Obrigado a TV Zoom fazer essa matéria, né? Obrigado mesmo. E agora nós vamos falar com o Fabrício Stutz, que é um grande parceiro aqui desse evento. Fabrício, conta para a gente como é estar participando aqui do Dia das Crianças, dessa grande festa. Olha, para a gente é um prazer muito grande, nós representamos a Chuar Calçados, que desde o início da festa, quando ainda era pequenininha, a gente já começou junto com o Rodrigo a fazer essa festa, essa brincadeira com todas as crianças. E o que menos importa nesse momento para a gente é a parte comercial. A gente está aqui se doando, dando presentes, distribuindo brindes, botando os nossos funcionários também à disposição da festa, para que a gente possa fazer uma causa social num dia tão bacana como esse 12 de outubro. O importante é fazer a alegria da criançada, né? Isso mesmo, Fabrício? Ah, sem dúvida, né? A gente tem uma identificação com criança, a nossa loja tem muitos produtos para criança, mas nesse dia a gente se doa para que a gente possa também fazer a nossa parte. Estamos distribuindo os vários calçados para ver o sorriso na carinha delas. E agora nós vamos conversar um pouquinho aqui com a Fernanda, né? Que é a mamãe do Conrado, essa criança linda que está precisando do seu apoio, né? Você que é empresário, do seu apoio financeiro. Fernanda, conta pra gente um pouquinho como que é estar aqui participando da festa. Poxa, é um prazer. A gente agradece muito aí ao Rodrigo por essa grande ajuda, essa oportunidade. É muito bom a gente estar contando um pouco da nossa história e pedindo ajuda, porque a gente realmente está precisando muito. E para a pessoa que quiser ajudar, como faz, Fernanda? Então, aqui no evento a gente tem a nossa urna ali na nossa barraquinha, né? Quem quiser fazer uma doação, a gente tem um envelopinho ali, só colocar na urna. E também estamos vendendo crepe, brigadeiro, então quem quiser ajudar, é só passar aqui para comprar alguma coisinha. Ótimo, Fernanda. Boa sorte, tá? Muito obrigada, tá? A gente descobriu que o melhor tratamento para ele se encontra na Flórida, nos Estados Unidos, no instituto chamado Payley. Então, como o tratamento é caro, a gente vem fazendo essa campanha e a gente pede a ajuda aí de todos. Já agradecemos a todos aí que têm nos ajudado. Agradecemos ao Rodrigo por essa oportunidade e contamos com todos aí para nos ajudar a realizar esse sonho que é ver o Conradinho Andar. Muito obrigada. Qual é seu nome? Manuela. Manu, o que você está achando do evento? Ah, é uma maravilha, é muito divertido. E você na Zoom vai para um breve intervalo. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta com muito mais diversão para vocês. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet. E envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. E você na Zoom está de volta e a gente continua acompanhando essa festa maravilhosa com muita alegria e muita diversão. Vem com a gente! Agner, como é para você estar participando desse evento aí, né? Junto com o Rodrigo. É muito especial, né? Já há alguns anos ele sempre faz esse convite generoso para a gente aqui do comércio. E a gente fica muito feliz em poder estar presente, entendeu? Uma honra para a gente estar fazendo parte. Superou as expectativas? A gente sempre quer mais, fazer mais, entendeu? Nessa de ficar contando, né? Porque é um evento feito pelos empresários de Friburgo, entendeu? E assim, onde o Rodrigo encabeça isso de uma forma maravilhosa e contagia. A gente quer cada vez mais, assim, de uma forma que os comerciantes, os empresários pudessem estar mais presentes, né? Nisso, porque assim, é muito gratificante, é muito bom. E, pô, não tem preço. Não tem preço estar aqui fazendo parte desse evento. É uma união muito especial. Com certeza, sempre. Eu fiz questão que chamasse ele, porque a gente trabalha com o mesmo produto. No dia a dia, correria, ele tem que ver o lado dele, ou tem que ver o meu. Mas aqui é uma causa diferente. Não tem ninguém aqui interessado, nem eu, o Fagner, a gente apareceu, né, Fagner? Não interessa, se é a casa do biscoito, se é super lá, se é opção. Não interessa, aqui é festa. Eu encontrei agora a dona Maria da Glória e a sua netinha Alejandra, que estão aqui se divertindo muito nesse grande evento. Como é pra você trazer a sua netinha aqui pra se divertir? Ah, é muito bom, né? Todo ano eu trago. Você quer ganhar o quê? Barbie. Barbie? É? Que legal, eu vou torcer pra você ganhar, tá bom? Vamos começar. E o papai e o Uber também trouxeram o filhão Gabriel pra aproveitar esse dia tão especial. E o Uber, muita diversão aqui? Pô, tá bem animado aqui a galera. Parabéns os organizadores aí, tá massa, né? Tô gostando aqui, hein? E o Gabriel, tá gostando também? Sim! Já brincou muito? Sim! E aí, vocês estão aproveitando a festa? Sim! O que você já fez de bom aqui hoje? Ah, já brinquei muito, né? No pula-pula? Já, já fui já, muitas vezes. E você? Ah, funitor mecânico, pula-pula, vários brinquedos. Você brincou aonde aqui? Ih, fui nesse que tudo. Aproveitei o dia inteiro, desde manhã aqui até agora. Rosângela, o Kai tá aproveitando aqui muito hoje? Muito, tá muito bom, muito bom. O que ele já fez de legal aqui? Ah, pula-pula, tá se divertindo. Você tá se divertindo muito, Kai? Aham. Tá comendo muito? Algodão doce, pipoca? E uma das coisas que mais agrada a criançada é o show de mágica, não é mesmo? E aqui, agora estamos com o Nilson Lima, que vai fazer esse show hoje aqui e alegrar as crianças que estão aqui presentes. Nilson, conta pra gente como é estar aqui participando do evento. É muito gratificante, satisfatório estar na Festa das Crianças de Nova Friburgo, né, a realização no Bazar Opção. E também todos juntos pelo Conrado, na qual eu vou fazer uma surpresa agora, na qual eu vou doar um show de final de ano pro empresário que comprar o show, vai ser convertido pra casa do Conrado também. E estamos juntos aí na Festa das Crianças do Alberto Brown, 2018. Tá ótimo, Nilson. Parabéns pela sua iniciativa e boa sorte aí no número. Obrigado. Muito obrigado a todos do TV Zoom. Estamos aqui, vem pra Alberto Brown, tá lotado aqui. Festa das Crianças de 2018, Bazar Opção. Vem pra cá. E você na Zoom fica por aqui. Espero que vocês tenham se divertido bastante como a gente também se divertiu. Até a próxima. E aí Este e outros programas você assiste no aplicativo TV. The Zoom.